Você tem ouvido falar da Jennifer, né? Ela é a personagem principal de uma música aí que tá fazendo o maior sucesso. Agora, você vai aprender a fazer a coreografia desse ritmo que promete bombar no Carnaval. Bem, se você quiser aprender, você aprende. Se não quiser, você só olha e aprecia, você sabe. Vamos lá saber, balança aí. Tá acontecendo no Brasil, nesse momento. O nome dela é... Jessica. Quem? É... não é... J... 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 Hã? Como é que é? Eu tomei e pedi que eu tô cansado, tava trabalhando e agora tô indo descansar. É menina ou menina? Menina. Menina? E o nome dela é... Esther. É Jennifer, não? Não. E o nome dela é... Noleta. É um estouro, né? É um estouro ou é um estorvo? Os dois. Sério? Você não suporta mais ouvir essa música? Ah, tem hora que eu começo a escutar, tem que desligar. Ontem mesmo eu subi no WhatsApp, o cara mandou pra mim, é, você conhece essa moça? Aí eu falei assim, não, por quê? Aí veio com o áudio, o nome dela é... Aí eu desliguei na hora. Alô, meu povo mineiro, alô, galera de Minas Gerais, abração do GD, do Gabriel Diniz e abraçar também toda a galera do Balanço Geral. É nóis. Beijo do GD. Sim! O NIT de 2019 virou uma infinidade de memes. O Nome Dela é Jennifer Eu queria fazer uma reclamação dessa música que tá tendo a Jennifer agora, que não tá tendo mais quem aguenta. Quando a música tá fazendo sucesso, ouve até em velório. Tá perigando você ligar o microônibus pra esquentar um leite e a música da Jennifer tocar. É daquelas que entra dentro do cérebro da gente e domina a vida da gente. Quando você tá quase pegando no sono, o cérebro vai e puxa o refrão. E você sai cantando de madrugada. O Nome Dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E o Nome Dela é Jéssica, eu já falei pra você É a coisa mais linda Que Deus pôde fazer Rapaz, esqueça! O Nome Dela é Jéssica, eu já falei pra você É a coisa mais linda Que Deus pôde trazer O Nome Dela é Jéssica, eu já falei pra você Logo na entrada eu vou dar de cara com ela, é isso? Vai, na esquerda você consegue ver ela O Nome Dela é Jéssica, eu já falei pra você Isso aí A turma pega realmente no pé da Jennifer ou não? Imagina, o dia todo É o WhatsApp o dia todo, né Jennifer? E o que que começou com isso aqui? É assim, ah, o gente tá tocando uma música aí E a gente pode zoar a nossa colega de trampo Leon Você quer o zoeiro então? Que fica pegando o pé da menina, né? A gente tem que zoar ela um pouquinho, pô Não é? Ficou famosa agora, não era ninguém Agora é alguém Não era ninguém O Nome Dela é Jennifer Aí eu tenho que dançar, né? Então dança aí, vai O Nome Dela é Jennifer Eu tô trahendo lá pro Tinder Mas você dança sentada? Tem que, ué, porque eu tenho que dar conta do trabalho também É só ela que se chama Jennifer aqui? Não tem mais nenhuma pra gente zoar, não? Não dou conta de duas, não Não, ai, não é mais que o suficiente Ainda mais do que do meu ladinho Pelo amor de Deus Então assim, você ouve de tabela, né? Literalmente De manhã, o dia inteiro Não, e eu conheci a música através dela Ela que fez a divulgação da música Ela que começou O Nome Dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Então dança aí, por favor, vai Então dança e canta agora, vai O Nome Dela é Jennifer Só essa parte que eu sei Então você dança só da cintura pra cima essa música Exatamente O Nome Dela é Jennifer Quer dizer que você fez duas coreografias pra música? Isso, isso mesmo A primeira parte e o refrão? Isso Ensina pra gente só a primeira parte Tem como? Primeira parte Vai pisar esquerda Voltou Vai girar Girou Giro Piso Voltou Esquerda Voltou Direita Voltou Girou pra esquerda Giro Giro Piso Voltou Essa é pra entrar na música Isso Pra ficar mais à vontade Tem a do refrão É mais simples ou mais complicado que a da primeira parte? Acho que é mais simples Ensina, vai Apontou direita Esquerda Voltou direita Voltou esquerda Olhou Voltou Pegou o telefone Voltou Um lado Pro outro Direita Esquerda Direita Porra Piso Olhou É certa Ela entra na cabeça da gente assim Já começa a tocar e a gente canta E fica E fica Grudado Martelando Não é isso? Isso aí E o nome dela é Jennifer Só um minutinho O que você acha dessa música? Ah, é ridículo Não gosto O que você gosta da música? É o ritmo? É a letra? Ou só do nome da Jennifer? É o ritmo? Pro carnaval tá chegando? Vai tocar pra caramba Vai Vai agitar Belo Horizonte Passar o carnaval com a galera? Nós vamos passar em outro lugar Pra não precisar de escutar a Jennifer É direita espiritual E o nome dela é Jennifer Eu conheci ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser E o nome dela é Jennifer Eu conheci ela no Tinder P欢迎 do E vai ficar E vai ficar